Calurosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje falaremos da rede social que mais facilmente deixaria um ditador do século XX extremamente orgulhoso, até porque tem bastantes semelhanças a nível da sua cor com um lápis azul. Senhoras e senhores, sem mais demoras, falaremos da censura do Twitter. No dia de ontem André Ventura foi banido desta rede social durante 12 horas por dizer que queria que Eduardo Cabrita fosse decapitado. Agora, quem o viste assim a seco, das duas uma, ou pensa que André Ventura fez uma viagem no tempo e foi parar à Revolução Francesa, ou então pensa que André Ventura é efetivamente uma besta. Mas é preciso contexto para delinearmos esta situação e para a contarmos. E o contexto não tem muito o que saber, basicamente houve um polícia que disse eu quero que André Ventura e todos os racistas sejam decapitados. Como tal, esse polícia ficou com um processo e teve que ser dispenso temporariamente e Eduardo Cabrita erradicou essa suspensão a esse polícia há poucos dias atrás. E como tal, André Ventura disse aquilo que nós acabámos de ver no tweet que eu pus anteriormente. Agora ao outro lado, não me parece que seja exemplar, quer em tom literal a nível do polícia, quer em tom semântico a nível do político, que se anda aqui a sugerir decapitações. Porque um porco só é compreendido a partir do momento em que nós vamos para a lama com ele. Até porque Eduardo Cabrita, se olharmos bem, nem comete assim tantos erros. E como tal, se houvesse uns Jogos Olímpicos da administração interna, Eduardo Cabrita ganhava facilmente uma medalha de ouro, na versão dos Paralímpicos. Mas há aqui uma coisa nesta situação muito mais importante do que este triângulo amoroso entre André Ventura e Eduardo Cabrita e um polícia. Que é o facto das redes sociais, num compo de geral, hoje em dia, ocuparem um poder de moderação das nossas vidas individualmente e das vidas das democracias muito maior do que aquilo que seria desejável. E isso se calhar tem que ser reformulado. Tal como o mercado tem que ser livre, em termos económicos, e tem que ser regulado, o mesmo tem que acontecer com as redes sociais. Porque a partir do momento em que as mesmas têm demasiado poder, ou uma concentração de poder excessiva, para controlar quem é que diz o quê, mais do que terminar de tribunais, por vezes, então aí a democracia está frágilmente danificada. E atenção, com isto eu não estou a apelar à censura. Nós no século XX apelámos à censura e o resultado foi o que foi. E também não vale a pena estarmos com argumentos para censurar os extremos, quer à esquerda, quer à direita. Primeiro, porque o fruto proibido é sempre o mais apetecido. E segundo, porque nós só seremos pessoas boas a partir do momento em que soubermos aquilo que é uma pessoa má. E claro que no Twitter a censura é primordialmente feita à direita, comparativamente àquilo que é feito à esquerda. Por exemplo, Donald Trump, apesar de viver num país democrático, foi erradicado da rede social. No entanto, ditadores como Xi Jinping, que neste momento, em pleno século XXI, têm campos de concentração no seu país, continuam no Twitter sem qualquer problema. Mas sabem o mais curioso? Este Xi Jinping, que não é banido do Twitter por ser um ditador, é o mesmo Xi Jinping que baniu o Twitter no seu país. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mettam like, subscrevam e partilhem. Comentem quais as formas que acham mais úteis para a regulação das redes sociais, de modo a que se mantenham livres. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.